A árvore se conhece pelos frutos e a cueca pelo cheiro. Tem um aqui que é um chunzinho, parece imbigo de gorda. E agora vai tomar um chinho porque não sei se eu ligo. O senhor pega? Obrigado, você que é entregador de encomenda no Iraço. Eita, vamos chamando a mãe. Alô. Ô Silvia. Quem tá falando? Ô Silvia, o que foi pedir pra me ligar para aí? O que foi, hein? Quem é que tá acontecendo? Quem é que tá falando? Não, eu pergunto. O que foi que aconteceu? Com o que foi que mandaram ligar? O que foi? Não, eu quero saber quem é que tá falando, que eu não sei quem foi que mandou ligar. Não sei o que é. Ô, quem tá falando é o Zé. É porque você deixou o recado pra uma menina aqui em casa. Eu ligou pra cá. Ela disse quando eu fui gastar do trabalho, ligar as paciência. Ela disse, olha, liga pra Silvia que ela quer falar com você. Quem é o Zé? Eu não sei quem é não. Quem é que trabalha aí? É alguma coisa do filho meu que viajou. É alguma coisa, é, diga, diga. Meu filho, eu não sei quem tá falando não. Não, tá agora pronto. É Zé, Cláudio Zé. Ô, Silvia, diga logo. É porque eu fico apegado que eu tenho um filho meu que viajou. Eu fico pensando que tem alguma coisa dele. Pelo menos... O que foi esse barulho aí, hein? Hein? O que foi esse barulho aí agora? Aqui não tem barulho de nada. Não, aí foi já só, Dona Silvia. É porque você ligou pra cá e deixou o recado pra mim. A menina tá aberta em casa. Dizendo, deixou o recado pra eu ligar pra ele. Não foi? Não, foi alguém que ligou. E eu tô... Ei, Silvia, não desligo não. Pelo amor de Deus, que eu quero saber que recado é esse. Não, não vou desligar não. Agora diga quem é, porque senão eu desligo. Não, quem tá falando é Zé. Se vai ter salido que eu pra cá e deixou o recado com a menina, a menina é perjada de só. Ligue logo, porque é um recado gente. E quem é a menina que trabalha aí? A menina que ela trabalha aqui, ela... Aí, o que foi os barulhos de novo aí? Alguém tá na linha, é? Não, não tem... Aqui não, quem tá na linha sou eu mesmo. Aí, o que foi os barulhos agora? Não tem barulho aqui não. Tem um rapaz e a minha neta, só mesmo. Aí, se foi aí, então tô achando que você deu pra cá de brincadeira. Porque se eu não tá aqui, você fica dizendo que não foi você. Meu amigo, é por o senhor, me desculpe, porque meu telefone, muita gente tem, mas não é eu que dou não. Não sei. É porque eu tenho um menino aqui, com o neto meu, que ele conversa com os amigos dele e dá o telefone. Agora, só que eu vou proibir essa arrumação, porque eu não tenho telefone pra passar trote pra ninguém, não. E eu sei, mas... Não sabe pra isso não, senhor. Mas porque eu fico assim, aperreado, Silva? Porque o meu menino já já, eu fico pensando assim... Que é algo... Ei, Silva, você tá bufando na minha cara, é, Silva? É sua mãe, viu, ladrão, viado, fresco, fila da... Tá me chamando, né? Sem vergonha! Como é que tu solta uma bufa no meu olho? Tem que chegar. Tua mãe, fila da... Cabra sem vergonha, fresco, sem vergonha, ladrão! Tá, pôde!